Fala galera, beleza? Professor Gustavo de novo aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre os fungos, esses importantes seres vivos, importantes organismos que aparecem nas provas. Então agora você vai ficar por dentro das principais informações sobre esse reino, na verdade, que é um reino funge, tão polêmico, tão controverso, formado por seres que estão ao nosso redor o tempo inteiro. Galera, o mais importante de você conhecer sobre os fungos, você sabe que existe uma grande diversidade de fungos, a gente conhece pouquíssimas espécies do número real de espécies de fungos que existem por aí. Mas aí, claro, os fungos mais conhecidos nossos são aqueles que formam os cogumelos, só que esse é só um grupo de fungos. Mas o que mais cai nas provas sobre fungos? Então assim, a taxonomia deles, que eu vou comentar um pouquinho, não é o mais importante. O mais importante é você conhecer o que faz um fungo ser classificado dentro daquele reino tão específico para eles e que foi tão polêmico quando os fungos foram descobertos e não sabia se o fungo, na verdade, era uma planta que perdeu a capacidade de fotossíntese, se é mais parente das algas, dos protozoários, dos animais. A galera não sabia direito onde colocar esses fungos. E aí foi criado um reino só para eles. E eles têm umas características que são fundamentais. Então vem comigo. Primeiro, os fungos, eles são eucariontes. Então isso vale a pena lembrar. O único reino procarionte é aquele reino monera, na classificação de cinco reinos, claro, né? E aí nós temos bactérias, azarquias, cionobactéria, procarionte. Passou dali é tudo eucarionte. Então o reino protista, ou os protistas, que também não sei se é reino, se é reino, se não é reino, mas as algas dos protozoários, os fungos aqui também são todos eucariontes, aquelas células com carioteca, a célula mais complexa, com morganelas. Portanto, o fungo tem tudo isso. O fungo, ele tem uma célula com parede celular. Parede celular. Quem mais tem parede celular? Algas tem parede celular, as plantas tem parede celular, bactérias tem parede celular. Mas qual é a composição da parede celular dos fungos? Isso é fundamental. Galera, a composição da parede celular dos fungos é de quitina. Você lembra que a quitina é um polissacarídeo, é um carboidrato complexo encontrado, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes. E tem também aqui na parede celular dos fungos. Não é de celulose, como a das plantas ou como boa parte das algas. Fica atento. A substância de reserva, o que significa isso? A substância de reserva energética. Lembra que os seres vivos, quando querem fazer aquele estoque de energia para depois quebrar e produzir o seu ATP, eles fazem um estoque de acordo com alguma substância, algum polissacarídeo. Nas plantas é o amido, nos animais é o glicogênio. Nos fungos, qual é? Qual é? Qual é a substância de reserva deles? Glicogênio também, galera. Então, os fungos fazem reserva de glicogênio tal qual nós, animais. Os fungos são heterótrofos. E está aí uma coisa que, não sei porquê, mas as questões tentam tanto confundir os alunos. Colocam fungo autótrofo, que o fungo faz fotossíntese, que o fungo faz quimiosíntese. Não, galera. Fungos são heterótrofos. Eles só se alimentam de matéria orgânica pronta. São decompositores, se alimentam de matéria orgânica em decomposão. Ali, os tais sapróbios são parasitas. Mas fungo é tudo heterótrofo. Os fungos, eles podem ser uni ou multicelulares. Portanto, dentro desse reino funge, podemos encontrar representantes unicelulares, espécies unicelulares. Já vou falar daqui a pouco de uma bem importante. Ou multicelulares ser formado por mais de uma célula. Só que aí, eles são, apesar de poderem ter várias células, eles não possuem uma organização em tecidos. Não tem tecidos verdadeiros. Beleza? Igual a gente vai ter nos pluricelulares, como as plantas, os animais. Então, eles podem ter várias células, mas eles não têm a organização em tecidos. E eles também têm uma característica importante, que os torna meio parecidos ali, às vezes um pouco com as plantas, que é a reprodução por esporos. Pelo menos em algum momento de sua vida, eles podem se reproduzir por esporos. Beleza? Então, tá aqui, vou até sair da sua frente de novo. Essas são as principais características dos fungos, por enquanto. Porque daí a gente precisa também conhecer que esses fungos... Lembra que eu falei pra você aqui, ó. Sem tecidos organizados. Beleza? A gente precisa conhecer um pouquinho da composição desse fungo. O que forma um fungo? Qual a sua estrutura interna? Então, vem comigo pra tela, porque eu vou completar esse esqueminha com os nomes, com as estruturas que vocês estão enxergando ali. Então, bora lá. Galera, o corpo dos fungos é formado por esses filamentos que vocês estão encontrando aqui, ó. Vários, 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 vários filamentos. Esses filamentos são chamados de ifas. Esse nome é importante, tá? Ifas. O conjunto dessas ifas, que está aqui embaixo, ele vai ser chamado de micélio. Portanto, o corpo dos fungos é formado por filamentos conhecidos como ifas e o conjunto das ifas é o micélio. Aí, repara que essas ifas que estão aqui, ó, abaixo do solo, por exemplo, são chamadas de ifas vegetativas. Elas vão se espalhando. Tem a sua função que já vamos ver. Só que alguns fungos, no momento da reprodução, eles vão emitir prolongamentos aqui, ó, estruturas formadas por ifas reprodutivas, ifas germinativas, não aquelas vegetativas, que são chamados ali de corpos de frutificação. Opa! Então, aqui em cima, ó. Deixa eu apagar pra ficar mais bonitinho pra vocês ali, né? Então, eu te apago aqui. Corpo de frutificação, galera. Essa estrutura aqui em cima, que no caso desse grupo de fungos ali é o cogumelo, tá? É um basídeo, né? Mas a gente vai ver mais pra frente isso aqui. Então, bora, corpo de frutificação. Nesse corpo de frutificação, veremos lá no finalzinho da aula, nós teremos a produção, por exemplo, de esporos. Então, é uma estrutura que, onde os esporos, eles serão produzidos nessa regiãozinha de destaque ali do corpo de frutificação. Agora volta pra mim. É o seguinte, então vamos lá. Todo o corpo de fungo é formado por ifas e o conjunto das ifas forma o micélio. Beleza? Como que o fungo come? Como que ele digere as coisas se ele não tem boca, por exemplo, e ele é heterótrofo? Aí que vem uma coisa muito interessante. Sabe quando o fungo ataca os nossos alimentos? O pão, uma laranja, o queijo, alguma coisa assim? Como que ele faz pra digerir aquele pão, aquela fruta? Ele secreta enzimas no alimento. Então, ele libera enzimas digestivas. A digestão, portanto, ocorre fora da célula dele, fora do corpo, e ele só vai absorver o resultado dessa digestão. Portanto, nós chamamos isso, grava esse nome, digestão extracelular ou digestão extracorpórea, que é uma digestão que acontece fora da célula, fora do corpo daquele indivíduo. Então, vamos lá, essas ifas aqui que vocês estão vendo, elas liberam no ambiente enzimas digestivas e depois as ifas só absorvem, porque as ifas são especialistas em absorver as coisas. Tranquilo? Agora vem pra tela comigo de novo, pra que a gente veja uma parte um pouquinho mais específica, que nem é lá assim, ah, fundamental, mas vamos lá, eu quero mostrar um negocinho pra vocês. Você tá vendo aqui dois tipos diferentes de ifas, tá? Repara que essas ifas aqui de cima, elas têm divisõezinhas aqui, estão vendo? As células são divididas. Essas divisões pequenininhas são chamadas de septos, beleza? Septos. O que você tá encontrando, esses pontinhos azuis aqui, isso aqui é o núcleo. E aí, com base nisso, com base se a ifa tem os septos ou não, você pode classificar a ifa como ifa septada, tá? Por causa dos septos. Ou a ifa de baixo, que não possui essas divisões, as ifas cenocíticas. Beleza? Volta pra mim agora. Então, ifas septadas ou ifas cenocíticas. Caramba, professor, tem que saber? Esse nome é tão específico. Assim, não é que tem que saber, mas às vezes uma questão ou outra um pouco mais específica pode citar. Então, por isso que eu falo pra você aqui, ó. E aí, galera, lembra? Essas ifas septadas, vocês estão vendo aqui um núcleo dentro de cada divisão, né? Isso aqui é uma ifa, como tem um núcleo só, chamado de monocariótica, tá? Monocariótica. Opa! Porque tem um núcleo só ali dentro. Se tivessem dois núcleos separadinhos, seriam ifas dicarióticas. Beleza? Monocariótica ou dicariótica. Essa aqui da imagem é monocariótica. Agora vamos lá, porque vamos pros finalmentes em relação à taxonomia desses fungos. Galera, o que você tá vendo aqui, vou até sair da frente da tela, depois vou ampliar a tela. É uma taxonomia básica dos fungos. Cara, isso aí muda um monte, é bem polêmico, bem controverso e tal. Então, não vou dar tantos detalhes e eu acho que nem vocês precisam gastar tanta energia pra entender a taxonomia dos fungos. O que eu quero é que vocês prestem atenção naqueles que mais caem, os mais importantes, os mais cobrados. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui nessa árvore filogenética, nesse cladograma, vem comigo pra tela, esses cinco grupinhos de fungos aqui. Os quitridiumicetos, que é o quitridiumicotus, são os fungos mais primitivos ali desses grupos. Eles possuem estruturas flageladas, esporos flagelados, por exemplo ali. Os quitridiumicetos, que foram desmembrados, então quando esse material que você estudou, a sua postila da escola, normalmente traz só quatro, né? Quitridiumicetos, quitridiumicetos, azcomicetos e os basidiumicetos. Só que aí, esse zigomiceto foi desmembrado e tal, eles criaram o zigomiceto, o glomerulomicota. O zigomiceto, um exemplo bem importante de zigomiceto, é o bolor preto do pão. É risófos o gênero dele. Então, é um fungo que está presente no nosso dia a dia e ataca alguns alimentos nossos. Nesse glomerulomicota, repara que você está vendo um asteriscozinho aqui em cada um, um asteriscozinho vermelhinho nesses dois aqui. O que seria isso? Inclui espécies micorrísicas. Meu Deus, o que é um fungo micorrísico? Guarda um pouquinho essa informação, daqui a pouco a gente vai ver. Fungos micorrísicos são aqueles que formam as micorrisas. E daqui a pouco a gente vê o que é uma tal micorrísa. Mas, galera, eu quero um destaque importante para esses dois grupos de fungos aqui. Os basidiomicetos e os ascomicetos. Os ascomicetos são fungos que produzem seus esporos em estruturas chamadas de ascos, que são esses sacos aqui. Dentro desse grupo, nós temos importantes representantes. Nós temos, por exemplo, sacaromices, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma levedura que ajuda a gente a fazer cerveja, pão e tal. Temos as trufas, que são comestíveis. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Temos aspergilos, que podem atacar alimentos e provocar também alergia respiratória. Temos penicílion, lá da penicilina, que nos ajudou a produzir o antibiótico. Então, a gente vai ver que nesse grupo aqui nós temos importantes representantes dentro do reino funge. Mas, o grupo que cai mais enquanto grupo, assim, porque eles são os cogumelos, aqueles fungos que a gente conhece mais, são os fungos basidiomicetos. A maior diversidade de fungos descrita e conhecida está nesse grupo. Claro, um pouco também, porque eles são grandes e a gente consegue enxergar. Mas, está ali, os basidiomicetos produzem seus esporos em estruturas umbeliformes, uma de umbela chamada de basídeos. Beleza, galera? Então, aqui esses dois grupinhos, vocês estão vendo um asteriscozinho mais azulzinho ali, porque inclui aquelas espécies macroscópicas de fungo que a gente consegue enxergar e tudo mais. Volta para mim agora. Então, galera, assim, de novo, falando para você aqui. Não é a coisa mais importante de uma aula sobre fungos você tentar gravar quais são os grupos. Ele não é o mais importante. É legal saber os nomes, conhecer. Normalmente, quando um grupo pega um basidiomiceto, o nome do esporo dele vai ser basidiósporo. Pega um ascomiceto, o nome do esporo dele vai ser ascósporo. Pega um zigomiceto, o nome do esporo dele vai ser zigósporo. Então, você vai associar o nome. Cara, mas na boa, na boa. O que eu mostrei antes de constituição do corpo de um fungo, o que tem é o eucarionte, etc. Isso é o mais importante, além do que o que vem agora. Que é a importância que esses fungos têm para o ambiente, para a nossa saúde, para a nossa economia, alimentação e assim vai. Então, vem comigo porque chegou a hora da gente entender qual a importância que esses fungos têm. Primeiro, vamos começar com a importância dos fungos para a ecologia. E aí, vem comigo na imagem. Nós temos aqui o que eu falei antes, a micorrisa. Vem com a tela, vem para o momento na tela para você entender uma coisa. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma planta, como ela cresce com associação com micorrisas. E aqui, sem associação com micorrisas. O que seria micorrisa? Vem de fungo, tá galera? Micologista, por exemplo, é uma pessoa que estuda fungo. Daí vem a palavra micose, por exemplo, que é uma infecção fúngica. Riso vem de raiz. Então, é uma associação de fungos com raízes de plantas. Tá vendo aqui? Essas estruturas, todas brancas aqui. Isso aqui é o micélio do fungo, galera. Olha a raizinha aqui, sem as micorrisas. Isso aqui é a raiz da planta, sem a micorrisa. E tudo isso aqui embaixo são as micorrisas, beleza? O que o fungo faz para a planta? Volta para mim agora. O que o fungo oferece de benefício para a planta? Ora, o fungo é excelente em absorver coisas. Lembra das hifas? Absorve. Então, absorve água, absorve sais minerais do solo e fornece para a raiz, fornece para a planta. E o que a planta tem a oferecer para um fungo? Caramba, a planta é um autótrofo. Produz glicose, por exemplo. E o fungo não produz. O fungo quer comer aquela glicose. Então, a planta faz a fotossíntese, oferece ali os produtos da fotossíntese para o fungo e, em troca, o fungo absorve as coisas para a planta. Então, isso é um mutualismo, beleza? Os dois se beneficiam, depende do outro ali. Um outro mutualismo muito famoso são os líquens. Então, olha só. Vem comigo para a tela de novo para você ver um líquen em aumento. O líquen é uma associação entre algas e fungos, beleza? Então, o líquen é formado por algas mais fungos. Num mutualismo muito importante, onde a alga faz fotossíntese e oferece ali o açúcar para o fungo. Em troca, o fungo também absorve as coisas ali. A umidade, a água ali vai oferecer para a alga. Um mutualismo bem importante. Líquens, galera, volta para mim agora. Líquens são, por exemplo, grandes bioindicadores de qualidade ambiental. Então, se o ambiente tem muitos e muitos líquens, é sinal que aquele ambiente não é muito poluído. Beleza? E aí, obviamente, nós temos uma importância ecológica fundamental, que é o papel dos fungos na decomposição. Os fungos são excepcionais decompositores. É muito importante a decomposição para a ciclagem da matéria. Beleza? Seguindo em frente, temos a importância para a economia. Galera, fermentação. Vários fungos fazem fermentação. Por exemplo, a fermentação alcoólica das leveduras, que são fungos unicelulares. Eles fazem uma fermentação alcoólica para obter a sua energia em condições de pouco oxigênio, porque eles são anaeróbios facultativos. Se tem oxigênio, eles fazem respiração celular, porque eles têm mitocôndria. Mas se não tem, eles vão fermentar. E a gente quer isso para produzir, por exemplo, bebidas alcoólicas, como a cerveja, para fermentação de massas naturais, como para fazer o pão, e também para produzir o álcool combustível, o etanol. Cara, olha só, que é a fermentação da cana ali. Então, a gente precisa do fungo para fazer esse tipo de fermentação. E olha que interessante. Além disso, obviamente, nós temos a produção de alguns alimentos. Está aqui um queijinho gorgonzola, não sei se você gosta. Aqueles queijos que o aspecto, ui, todo fungado ali, mas é gostoso para caramba. Então, nós temos isso. Nós temos também aqueles cogumelos comestíveis, como champignon, por exemplo, shiitake, shimeji. Não sei se você gosta, mas eles são muito apreciados e têm um valor elevado. Mas é, obviamente, um valor não tão elevado quanto esse aqui. Eu não sei se você conhece isso. Isso é uma trufa. Não, não é uma trufa de chocolate. Isso é uma trufa, cara. É um fungo. Na verdade, assim, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Esse fungo aqui, tal qual o meu amigo Zeca Pagodin. Isso aqui eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Porque é caro. Isso aqui é caro. Pensa num negócio caro. Caro quanto? Tem ideia de quanto é uma trufa? Galera, varia bastante o preço de um ano para o outro. E a trufa branca, a trufa preta. Cara, mas assim, não vai achar um quilo de trufa por menos de quatro mil reais. Quatro mil reais. Um quilinho de trufa. Tá bom pra ti? Tá bom? Pra mim não tá. Sou professor, então... Mas é comestível, faz parte da economia, faz movimentar a economia, é importante. Seguindo em frente, temos a importância do fungo para a saúde. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Como assim lado bom? Lado bom, você deve já ter ouvido falar que o primeiro antibiótico da história, era descoberto, foi graças a um fungo, graças ao fungo Penicillium. É, o fungo Penicillium, que contaminou uma placa de bactérias lá do Alexander Fleming. Ele viu que esse fungo secretava uma substância que matava as bactérias. E ele, caramba, que substância será essa? O fungo era do gênero Penicillium e a substância foi batizada de Penicilina. E assim começou-se ali a fabricação dos primeiros antibióticos que já salvaram milhões, milhões e milhões de vidas. Beleza? Então, isso é uma coisa boa. Mas você sabe muito bem que existem fungos causadores de doenças. Doenças em plantas, doenças em outros fungos, até em outros animais, mas nos seres humanos. Como, por exemplo, a famosa micose. Micose, que pode ser explorada em várias regiões do corpo. E no pé nós temos ali o popular frieira, o pé de atleta. Lembra, galera, fungo gosta muito de ambientes quentes e úmidos para poderem se reproduzir. Por isso, o pé de atleta vai lá, o cara joga uma futebolzinha, a mulher joga um futebolzinho, faz um vôleizinho, partica uma atividade física, um crossfit. E aí vai ficar com aquele pé suado ali, aquela meia quente. Então, o ambiente quente e úmido favorece a proliferação de fungos. Fungos também causam problemas respiratórios. Aspergilos, que é um fungo bastante frequente, bastante comum, vai jogar seus esporos para tudo que é canto. A pessoa pode aspirar e ter uma infecção fúngica chamada aspergilose. Imagina fungos no pulmão ali, que loucura. Tem uma outra muito conhecida também, que eu não coloquei em uma imagem, porque eu não quero que o YouTube cancele a minha aula, eu não quero que o YouTube tire a monetização da minha aula, que é a candidíase. Candida albicans é um fungo bastante frequente no corpo do ser humano, mas em algumas situações ele pode encontrar um ambiente, caramba, aqui está melhor do que eu esperava, ele passa a se proliferar demais. E aí causa a chamada candidíase, que pode afetar tanto homens quanto mulheres, principalmente em situações de queda do sistema imunológico, ou em condições muito adequadas, como por exemplo, está verão, está aquele calor, a pessoa vai entrar numa piscina, num mar e fica com aquela roupa molhada o dia inteiro, aí o fungo vai pensar, caramba, está quentinho, está úmido, vou me reproduzir. E aí ele começa a se reproduzir demais. E a pessoa tem que tomar remédio, passar pomada, enfim, contra essa infecção fúngica. Beleza? E galera, nós temos também aqueles fungos que vocês sabem são tóxicos, tóxicos podem matar. Então uma dica para você, se você estiver, oh meu Deus, perdido na mata, largado e pelado, não coma cogumelos. Não coma cogumelos. Ai, tem um cogumelo ali, olha, será que é um champignon? Não, não é um champignon e você vai se dar mal. A maior parte dos cogumelos que são encontrados por aí, podem produzir substâncias tóxicas, que podem ser tóxicas e você morrer, ou pode te deixar doidão, doidão, doidão. Eu sei que às vezes é isso que você busca, mas uma dose muito alta pode te matar. Então nós temos o famoso amanita, amanita muscara, um cogumelo que você sempre achou que era, olha meu Deus, mas ele é bonitinho, é o cogumelo dos Smurfs, é o cogumelo do Mário, é o cogumelo da Alice no País das Maravilhas. O que que Alice no País das Maravilhas e os Smurfs tem em comum? Chazão de cogumelo, amanita, tudo doidão. Aí a Alice, aquela viagem toda, né, Alice no País das Maravilhas, não tô criticando, eu acho legal pra caramba. Smurfs tomou um chá de cogumelo doidão, começa a enxergar um monte de homenzinho, pequenininho, azulzinho, falando com gargamel, olha só que loucura, rapaziada. Amanita, não consumam. O que que nós temos aqui? Caramba, clavíceps purpúria, conhecido como bolô do centeio, dali se extrave uma substância que eles utilizam pra fabricação do LSD, a droga sintética, olha que loucura. Cogumelos mágicos, cogumelos mágicos, psilocibe, o gênero psilocibe, cara, utilizado ali em vários rituais e por vários povos e civilizações antigas, isso aí deixa a galera meio doidona, assim, toma cuidado, cuidado, perigoso, a pessoa pode tomar um chazão de cogumelo desse, entrar numa viagem muito louca e nunca mais se recuperar, nunca mais voltar. Belezinha, galera? E só pra gente fechar aqui e falar rapidinho da reprodução dos fungos, que pode ser assexuada por esporulação, então vai ter uma estrutura que é chamada esporângio, que produz esporos, esporos sempre são disseminados no vento, temos a reprodução assexuada, que também é o brotamento, ou gemulação, feita por fungos unicelulares, tipo a levedura, aí cresce um brotinho aqui do lado, e aí vem esse brotinho, e aí o brotinho sai, e assim forma um indivíduo novo, beleza? as leveduras, e temos também a chamada fragmentação, que é quando um pedaço da ifa ali, ele se solta, ele se fragmenta, e essa ifa começa a crescer, 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 e vai dar origem a outro fungo, então, por fragmentação. Essas são reproduções assexuadas. Para fechar, eu quero te falar um pouquinho sobre uma reprodução sexuada que eles podem fazer. Vamos lá, vamos lá, vem na imagem comigo. Então, nós temos dois esporos, eles estão felizes lá no solo, formando as suas ifas. Aí, nessa reprodução que eu vou mostrar para vocês, ocorre a chamada plasmogamia. O que é isso? A fusão das ifas. Está vendo aqui? Olha só, essas ifas estão se fundindo. Então, elas viram uma ifa só. Uma ifa chamada dicariótica. Lembra que eu falei ifa dicariótica? Que você vai ter aqui a ifa, e aí tem aqueles septos, lembra os septos? Como elas se fundiram, aqui nós teremos, opa, sai fora, dois núcleozinhos aqui, em cada uma. Porque elas se fundiram, e daí cada uma vai ter um núcleo, e são ifas dicarióticas. Aí elas vão crescendo, chega a hora de produzir o seu corpo de frutificação. Lembra o corpo de frutificação que vai produzir os esporos? Só que antes de produzir os esporos, aí vem uma coisa interessante, vem comigo aqui. Está vendo que é uma ifa dicariótica? Olha só, tem dois núcleos, o núcleozinho azul, o núcleozinho vermelho, o núcleozinho azul, o núcleozinho vermelho. Eles se fundem. Os núcleos, ali dessas ifas, vão se fundir. Isso é chamado cariogamia. Olha só o que nós temos aqui. Um zigoto, que é formado através da fusão desses dois núcleos. Esse zigoto é 2N, claro, eu não tinha dois núcleos, N mais N, zigoto 2N. E esse zigoto vai sofrer meiose. Cara, esse tipo de reprodução, a meiose é chamada meiose zigótica, ou meiose inicial. Beleza? É o zigoto que sofre a meiose. Lembra que é muito diferente da gente. Nós fazemos meiose para quê? Para produzir gametas. Depois que o zigoto se forma, nós nos formamos com o zigoto, cara, é só mitose, mitose, mitose. Aqui não. Aqui esse zigoto, que é 2N, vai sofrer mitose para que sejam formados os esporos. E aí fechou, né galera? E aí esses basidiósporos aqui, eles vão crescer, vão formar novas ifas, e aí começa tudo de novo. Então olha só que interessante a reprodução sexuada. Por que sexuada? Porque vai envolver a fusão dos núcleos aqui deles, tá? Essas ifas se fundiram, e aí os núcleos ficaram lado a lado, só que para formar o zigoto, elas vão, os núcleos se unirem, isso era chamado cariogamia. Tranquilo? Cara, reprodução deles, de novo, é uma coisa assim, vale a pena você ficar atento, mas não cai tanto assim. Mas agora vamos lá. Chegamos naquela hora que você tanto espera, que você tanto gosta, porque em dois minutos eu consigo resumir a aula inteira. Resume aí. Então vem comigo. O que a gente precisa saber mesmo sair dessa aula agora, sem esquecer, para chegar a uma prova e mandar bem? Fungos são o quê? Eucariontes heterótrofos. Os fungos são uni ou multicelulares. Os fungos têm parede celular de quitina. O glicogênio é a substância de reserva energética, é o polissacarídeo de reserva energética. O corpo dos fungos é formado por ifas. O conjunto das ifas forma o micélio. A digestão do fungo é extracelular, ele libera enzimas no meio e depois absorve o que essas enzimas dissolveram, digeriram. Os fungos têm várias importâncias. Na decomposição, eles são importantes junto com as bactérias para fazer a ciclagem da matéria. Eles formam associações mutualísticas importantes e famosas, como os líquens, associação de algas e fungos, e as micorrisas, associação de raízes de plantas e fungos. São importantes na economia, para produzir alimentos, para produzir combustível, etanol, a fermentação de bebidas alcoólicas. Estão muito importantes na economia. Também os fungos são utilizados na nossa alimentação, como os cogumelos, as trufas, alguns queijos que utilizam aqueles fungos, e na medicina. Na medicina, eles podem tanto ser nossos aliados, por exemplo, no descobrimento, na descoberta dos antibióticos, como também provocar doenças. E os fungos, na hora da reprodução, eles podem se reproduzir de maneira assexuada, com aquela fusão das ifas, lembra que a gente viu ali, ou de maneira assexuada, por fragmentação das ifas, brotamento, brotinho, daquele fungo unicelular, ou esporulação, que é a simples produção dos esporos dele ali, sem juntar a ifa com uma, a ifa com outra e tal. E era isso, galera. Se você quiser ainda dar aquela completadinha, lembra lá da classificação, principalmente de zigomiceto, glomerulomiceto, os ascomicetos, os basidiumicetos e os quitridiumicetos, sendo que os basidiumicetos são os maiores, que são os cogumelos, os ascomicetos também são importantes, que tem penicílios, saccharomyces, aspergios e por aí vai. É isso, galera. Fungo cai bastante nas provas. Eu espero que, nessa aula aqui, que algumas coisas foram meio rápidas, mas é para não fazer um vídeo tão gigantesco para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco e tenham gostado da aula. Foi um grande prazer mais uma vez, um abraço e até a nossa próxima aula.